Olá amigos e seguidores do canal EAS divulgações atualizações da barragem de Boa Vista como que tá a escala hoje vocês que nos visitam e ainda não são inscritos se inscreva e ative o sininho e visite também o canal da pianosa e se inscreva ajude E aí E aí Tchau, tchau.